Amigo Amigo Como uma bela Que eu mergulhei Pra encontrar É assim Que você é Pra mim Um tesouro Que pra sempre Eu vou guardar Amigo Eu nunca Vou desistir De você E pela tua vida Eu vou interceder Mesmo Que eu esteja Longe Meu amor vai te encontrar Eu quero você É impossível Te esquecer Amigo Eu nunca vou Desistir de você É E pela tua vida Eu vou interceder Mesmo Que eu esteja Longe Meu amor vai te encontrar Porque Você É impossível Te esquecer É assim Que você Te amei Como uma bela Que eu mergulhei Pra encontrar É assim Que você Te amei Um tesouro Que pra sempre Eu vou guardar Eu nunca Te amo Eu nunca Te amo